Testando! Testando! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Joga B&R aqui no meu canal. Quer dizer... Fala, rapaziada! Eu sou o Dri, sejam muito bem-vindos e mais ouvidos, é, né? Entendeu? Moleque, o vídeo da tatuagem já saiu, beleza? Inclusive, muito obrigado pelo apoio no vídeo da tatuagem, ele tá indo muito bem. Mas, a gente não zerou o jogo no Expert ainda, então o sofrimento não acabou! E hoje a gente vai continuar sofrendo. Deixa eu botar um colar aqui pra ficar no estilo. Mano, essa é uma conquista que eu quero ter na minha vida, eu quero zerar o Cuphead no Expert. E olha só como é que tá ficando, mano. Deixa eu mostrar pra vocês, já faz uns dias que eu tatuei, olha só como é que tá. Bonito, né? Eu adorei, na verdade. E vamos lá, mano. Todo mundo já sabe aí da nova aposta, né? Só que eu não quero fazer muito devaneio sobre isso, tipo... Beleza, quando chegar a 800 mil inscritos eu vou tatuar a Marceline. Mas, não importa muito, eu nem vou fazer vídeo sobre isso, tá ligado? Então, é, não é uma aposta, é só tipo... Ah, eu vou fazer isso. E bom, hoje o vídeo é de Expert, mas é bem de boa, porque a gente vai lutar contra o pirata e contra a mulher da ópera. Então, tipo, é bem de boa, tá ligado? O pirata, eu realmente acho ele bem fácil. Então, tipo, eu não acho que eu vou ter tantos problemas com ele. Vou fazer o seguinte, mano, eu vou botar café. Acho que eu vou botar café nele. Não, eu vou botar vida extra nele. Porque, tipo, o pirata, ele, tipo, é fácil. Só que ele tem umas partes meio chatas, então, é, vou botar duas vidas nele. E vamos lá, mano, eu tô animado, beleza? Nossa, meus controles estão tudo errados. Eu tô animado, beleza? Acabei de lançar o vídeo da tatuagem, tô com uns vídeos programados aí que são bem legais. Inclusive, vai sair uma série nova aí no canal que eu quero muito que vocês acompanhem, beleza? Bem maneira. A gente tá fazendo aí a série do Quem Precisa de um Herói também, que tá indo muito bem. Então, mano, hoje tem tudo. Eu vou vencer esse pirata... Eu tô no regular, né? Eu sou meio burro. Vamos lá, expert. Vou vencer esse pirata aqui de primeiro porque eu tô animado, é isso, é isso. Quando você tá animado, cara, nada pode te deter, beleza? Nossa, caraca. Nada pode te deter quando você tá animado, é isso. Fé com fé. Tudo ao seu redor começa a ficar mais fácil quando você crê que você vai conseguir. Sabe com onde eu vi isso? No Naruto. E se o Naruto falou, tá falado, beleza? Ai, doeu. Naruto, qual foi, Naruto? Opa, opa. Moleque, eu tô muito animado. Eu lutei como. Um homem animado não pode ser parado. Um homem animado não pode ser parado. Top 10 homens animados. Zoom. Eu. Nossa, eu vou morrer. Eu. Eu. Nossa senhora, quanta coisa que tá acontecendo na minha tela. Socorro. Socorro, meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Aê, beleza. Moleque, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei nem o que falar. Ai, meu Deus do barulho. Moleque, moleque, moleque. Eu tô eufórico, tô eufórico, tô eufórico, tô eufórico. Nossa, eu peguei tipo vida extra pra nada, né? Eu peguei vida extra pra nada. Vai, Sindri. Vai vencer ele de primeira, sim. Mano, hoje eu acordei uma pilha de ansiedade, velho. Eu acordei, aí o vídeo de tatuagem ia ser lançado. Aí eu fiquei maluco, tá ligado? Tava doido, surtado. E agora eu tô aqui gravando pra vocês que não pode parar, né, mano? A produção é massa de vídeos aqui. Um vídeo por dia, três vídeos por hora. Vou postar tipo dois vídeos por segundo, tá ligado? É isso. Meu Deus. Meu Senhor Cristo amado. Beleza, não, não. Nada me para, nada me para. Fui parado. Uó, toma tudo, meu dano aí, filho. Tô lutando igual o Rock Lee contra o Gara, filho. Quando eu tiro os pesos, tá ligado? Referências. Moleque, eu tô muito animado. Vocês nunca me viram tão animado num vídeo, velho. Normalmente esses vídeos de Cuphead e Minxpert eu fico depressivão. Mas esse vídeo aqui eu tô animado. Esse vídeo aqui eu tô top 10 animações. Beleza. Nossa, tomei. Calma, vamos passar disso aqui. Vamos passar disso aqui. Lê. Calma, 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 calma. Calma. Meu Deus. Meu ânimo tá acabando um pouco. Mano, eu tava pensando tipo assim, vencer dois boys aqui, tá ligado? Mas aparentemente não vai rolar. Não pense assim, Dri. Não pense assim. Pense que você vai ganhar, você consegue. Você é incrível. Você é demais, Dri. Você é demais. Você é... Calma, calma, calma. Top 10 youtubers animados. Calma. Eu... Nossa, joguei muito agora. Toma. Nossa, muito dano, tá? Muito dano, tá? Quer dizer, não tanto porque eu tô usando vida extra aí, né? Tanto dano assim. Toma. Caraca, isso é difícil. Admito que é difícil. A gente tá admitindo que é difícil, ok? Não é simples. Não é tão simples assim. Nossa, o bagulho vai cair em cima de mim. Não tem como desviar disso, garai. O bagulho é raro de core mesmo, mano. Não, é agora. É agora. Se eu não vencer agora, quem vai vencer? Ninguém vai vencer. Eu sou do Zing Gameplay. Eu vou vencer isso. E vai ser agora. Nossa, filho, o pai tá muito louco. Moleque, o meu vizinho, ele deve tá achando que eu sou louco. Vocês não tem noção da bagunça que tá o meu quarto, sério. Gostar vídeo todo dia e ter vida social é tipo uma coisa que faz o seu quarto ficar muito desorganizado. Beleza, criouza. Vamos lá, então. Vamos pra ópera, né? Vamos pra mina da ópera lá. Pirato foi fácil. Como eu disse, né? Quando você acredita em você, nada te para. Tá, eu vou tirar isso aqui porque senão eu vou ficar 300 milhões de anos aqui. Vou botar isso aqui e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse boss é muito chato, filho. Não é nem chato de difícil. Ele é chato de chato mesmo. Eu pelo menos acho meio sem gra... Sem graça. Eu deveria tá com o Smoke Bomb. Smoke Bomb nessa fase aqui é muito fácil, tá ligado? Faz a fase ficar tipo... Bem suave, mano. Tome! Tome, Lodonito! Vou matar você e o seu noivo, beleza, criouza? Eita porra. Toma! Nossa, nossa. Achou que ia me derrotar? Achei eu errado. Já tô com um de vida já, mano. Tô jogando bem, tô jogando bem. Ei! É a vida, é a vida. Agora foda-se. Agora eu tô com o meu óculos... Óculos da vitória. Ei, bro, é turi-fruri. Ei! Ei! Vamos lá. Agora eu tô concentrado de verdade, mano. Acabou a palha assada. Acabou a palha assada. Ela fica pulando, mano. Aí o meu charge às vezes erra. Que raiva. Ei! Opa! Mano, eu tô errando tudo. Esse é o player profissional de Cuphead que vocês assistem? O cara que erra tudo? Vamos dar o retry aqui que agora eu vou jogar sério. Agora o pai tá sério, cara. Agora o pai tá seriedade. Nossa! Toma! Tom! Mano, o noivo dela é um marica, né, velho? Ele fica ali atrás, ó, fazendo... Ai, 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 eu tô com medo. Ai, ai. Pau! Tome! Tome, tome, tome! Receba! 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 Beleza, beleza. Vou mudar pro runabout aqui porque minha situação não tá muito boa, não. Tô jogando tão bem quanto eu achei que eu tava. O que que mudou no expert desse boy aqui? Ele continua sendo chato, tá ligado? É isso. Ele... Ao menos no normal ela é chata, mas ela é fácil, tá ligado? Aqui ela é chata e difícil. Rije rio, rai, rai, chau, rau! Adoro dublar Cuphead. Por que que eu não me chamo pra dublar o Cuphead, tá ligado? Eu ia ser ótimo. Morre, rapaz. Cadê o ânimo do início do vídeo, tá ligado? O cara começa o vídeo animadão e aí ele simplesmente dropa, tá ligado? Simbora, meu povo! Vamos lá, vamos lá, vamos matar ela aqui, tá ligado? Tá ligado? Sane play. Ô, louco. Achou que ia me bater? Achou errado. Aydri, pelo amor de Deus, joga essa porra direita. Brau, 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 brau. Para de me mandar mensagem no Discord. O homem tem três de quem? Tem dois neurônios funcionando, não é possível. Caraca, cara, para de me mandar mensagem no Discord, tá trabalhando, mano. Pô, tem nada pra fazer não, irmão. Arruma o trabalho, pelo amor de Deus. Jogar concentrado. Aduado, quem me mandar mensagem no Discord é viado. Ah, mó viadão, mó viadão. Olha lá, 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 lá. Pô, mano, tem alguém morrendo, não é possível, cara. Você me mandar tanta mensagem no Discord assim, se tem alguém morrendo, não é possível. Não é possível que estejam me mandando mensagem no Discord dessa forma. E não tem ninguém, assim, no hospital, tá ligado? Já pensou, tem realmente alguém morrendo? Eu tô aqui, tipo, zoando, é isso. Ah, não, peraí, deixa eu responder o Discord aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Irmão, com todo respeito. Cala a boca! Tá que pariu. Ai, meu Deus, eu não sabia que você era tão insuportável. Eu sou pago pra sofrer, beleza? Essa é a minha vida. Essa mulher acabou com todos os meus neurônios de felicidade. Nem sei se isso existe. Tchau. Se inscreve no canal. Tchau.